Você higieniza suas escovas e seus pentes? Oi, eu sou o Denis Sloboda, criador de conteúdos, influenciador digital e cabeleireiro. E sim, gente, isso aqui é uma escova e ela tem bactérias, fungos, ácaros e ela precisa ser higienizada regularmente. A gente usa a escova, né, pra desembarassar os fios. Eu indico usar ela quando você aplica uma máscara, um condicionador, ou até mesmo pra finalizar seu cabelo com leave-in, depois que você faz o banho. Mas tem muita gente que lava seu cabelo corretamente, condiciona seu cabelo corretamente, mas não higieniza suas escovas e seus pentes. E aí eu te pergunto, o que adianta a gente cuidar do nosso corpo cabeludo, higienizar ele, condicionar ele e chegar na hora de finalizar, utilizar uma escova suja? É simples, você pode utilizar água e sabão neutro pra higienizar essas cerdas, ou você pode utilizar uma solução de vinagre e bicarbonato sódio, deixar elas lá submersas e depois higienizar corretamente. Depois de ver esse vídeo, quero te perguntar, há quanto tempo você não faz uma limpeza nas suas escovas e pentes? Tá na hora, hein? Se você quiser saber essa e outras dicas de como cuidar do seu cabelo, de uma forma simples, descomplicada e seguindo o seu orçamento, basta você clicar no link do perfil e adquirir meu ebook sobre cuidados capilares. Tanto pau!